Garante logo um, né, atirou aí, focaliza e tudo, e daí segue. Essa cabana é muito boa pra se caçar, né, os ursos, mas da última caçada que eu fiz, no caso ontem, eu não encontrei ursos aí, aí eu dei um retiro e acabei encontrando eles do outro lado. E aí eu sempre revezo os horários, revezo as regiões de caça, por conta disso, né, dá uma girada nesses bichos aí. Olha aí que lindeza, level 3 na 300, quase não uso ela. Ah, mas 300, não tenho o que reclamar não, viu? 300 aqui é suficiente pra derrubar todos os bichos aqui de baixo. Sim. Elite, eu não sei porquê, o pessoal fala bastante da 300, da 300, da 06, mas eu sou apaixonado pela 7mm e pela 9.374, não sei porquê. A 9.374, cara, é um calibre, né, bom, mas em 300, o que é 300, cara, em relação a 9.374, por exemplo, a queda, a precisão, entendeu, dela, é muito confiável o tipo da 300, tá? A 9.374 é um bom calibre, tem uma abrangência até maior que a 300, porque ela permite caçar até o búfalo, porém, ela cai a munição, entendeu? Então, assim, são características bem, bem distintas, né, são tiros bem diferentes, né? Até 100 metros não tem diferença nenhuma, pode atirar com um, pode atirar com outro. Mas, na linha dos 200 metros em diante, já se destaca muito a precisão da 300 em relação a 9.374. 300 em relação a 30.06 que você falou, sempre gostei da 300 mais que a 30.06, porque a 30.06, ela é mais de stopping power, né, ela tem um poder de parada maior. E a 300 eu sempre achei mais confiável, entendeu? Não que eu não goste das armas, são boas armas, entendeu? Mas, assim, a confiança da 300 sempre superou, na minha perspectiva, a 30.06 de longe, cara. Tem alguns amigos que quando foi lançado, quando foi lançada a 30.06, eles deixaram de... Rapaz, é brincadeira. Eita, cara, deixa eu te interromper o raciocínio, cara. Tranquilo. Galera da live, olha, 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 olha o que o Elidio está vendo, olha o que o Elidio está vendo, ó. Pra alegria da criançada aí, galera, pra alegria da criançada aí. Ô, Cadu. Hum. Vai um mula não típico aí de 185 a 245 de score. Vai, é sempre bem lindo. Acabei de postar, cara, acabei de postar um não típico ali. Droga, eu tenho que ficar quieto, porque o filho já me percebeu, tá vendo? Vai 243 mesmo. No cérebro do bicho, cara, no cérebro. Nada mais justo que inaugurar a nossa, nossa, né, né, nossa 243 ouro. Olha. Caramba, cara, Cadu, desculpa mesmo ter... Eu já conclui o raciocínio dos calibres ali, mas não tem como, né, galera? Não tem como, ele está caçando aqui em Timbergold os ursos. Eu tô vindo pra cá, nem é por questão do mula, mas vocês viram que eu encontrei raça de lobos ali atrás, fugindo, né? E aí, eu tô dando uma olhada na beirada da lagoa, por conta que aqui o campo de visão é melhor. Já encontrei bastante ursos aqui, lobo, mas, né, tinha o rastro do mula, eu tava de olho. Quando vi o mula, não hesitei, cara. Acabei de postar, acabei de postar um mula, um calda preta não típico, que eu abati caçando a missão aqui de comemoração, né, dos 10 anos. E olha o que o Doc nos manda aqui, cara. Esse mapa é show de bola. Segundo não típico que eu pego nesse canto, tá? Eu peguei meu maior não típico de viado, o mula, bem aqui, cara, ó. Caçando urso, tava seguindo um urso, né, ele fugiu por essa região. Quando eu cheguei aqui na lagoa, perseguindo o urso, avistei o mula. O mula chamou, nem queria dar atenção, mas como ele tava perto da lagoa, eu subi pra beirada da lagoa pra olhar. Era o não típico, cara, bem no cérebro do bicho, com essa 2, 4, 3 aqui, cara. O tiro não tem muita diferença, não. Opa, foi a outra. Nessa daqui, ó, usando mira 2, 10 preta na bicha, combinou muito essa mira, tá? Poderia usar 2, 10 branca também. Ou 3, 9, 40. Enfim, um conjunto ali. Mas trazer o não típico desse, cara, não hesitei em atirar no cérebro do bicho, não. É o presente perfeito pra estrear, né, Lu? A estreia dessa arma, cara, vai ser provavelmente meu único abate com ela, tá? Durante um bom tempo aí. Depois a gente traz ela, mas pra fazer a apresentação pra galera. Mas Cadu, cara, 66 metros, a cabeça, crã de cérebro e o osso do pescoço. 288 fios na égua do mula, ó. Caramba, que mula legal, cara. Levinho, 104 quilos, né? A 2, 4, 3 superando. Realmente eu considerei a possibilidade de dar corpo, tá, galera? Não é garantido, né? Eu há dias que não atiro com a 2, 4, 3. Peguei a outra só pra fazer a missão. Mas, mano, que alegria em trazer mais um não típico na série aqui do canal pra vocês, galera. Muito bacana isso. Elite realmente fica felizão em trazer um animal desse aqui, ó. E com estilo, cara, dá pra vocês verem aí a quantidade de pontas desse bicho, cara. Ó, valorizando o cara, valorizando a galhada. Eu acho que aqui vai dar um enquadramento melhor. Eu achei que ele marcou pouco ali na focalização pela quantidade de pontas. Ó, aqui acho que valoriza bem a questão da galhada do bicho. Olha isso. Maravilha, cara. Um belo de um presente aí, de um não típico pra essa galera. E o Elite bem estiloso, tá? Bonézinho do Brasil, camiseta do The Hunter. E tô caçando de calça de cowboy aqui mesmo. Bacana isso, Cadu. Fala aí, Cadu. Encontrar um não típico logo na... Na saída da caçada, cara. Rodamos um pouquinho aqui, ó. 2.600 metros. Show de bola, não? Olha, é... É pra poucos, viu, não típico. Até hoje. Eu tenho de albino, melânico, malhado. Nunca peguei um não típico, viu? Puts, então tá aí, cara. Próximo que eu encontrar, se tiver comigo, eu faço a doação, beleza? Não, tranquilo, Elite. Se achar, pode matar. Não, eu posso matar, mas já bati alguns já. Então não tem problema nenhum fazer a doação pro amigo. Vou dedicar esse veado mula não típico ao meu companheiro Marcelo. Tá tudo é vendo, um veado não típico pra ele. Porque na caçada da missão do Elk, os meninos tinham abatido o Elk. Tavam me chamando pra ir lá. Os outros já tinham anunciado que ia fechar a sala. E o Marcelo falou que achou o não típico. Eu esqueci que o Marcelo tava atrás do bicho. Então o pessoal começou a sair da sala, começou a trazer a entrada. Aí eu falei, mas eu vou finalizar a sala pra ir lá pegar o Elk na sala do outro companheiro que ele tinha abatido, né? Falou que dava pra missão. Então fiquei devendo esse animal, cara. E fechei sem maldade. E logo que eu fechei, o Marcelo... Puxa, Elite, eu não tinha matado o veado, cara. Fechou a sala. Falei, putz, cara, foi mal. Então grande abraço lá pro companheiro Marcelo. E é isso aí. Mais um não típico na série pra vocês aí, galera. Vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Alí de Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera!